Tá vindo aonde? É? Da hora Quando os cabelos O vano surge Deste lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá Irajá Irajá Pra onde eu só veja você Você veja no sol Marajó Marajó Qualquer outro lugar Comigo Outro lugar Qualquer Guaporé Guaporé Qualquer outro lugar Ao sol Outro lugar Ao sul Céu azul Céu azul Onde haja só Meu corpo lúdico Seu corpo lúdico Vamos fugir Give me your love Pra outro lugar, baby Give me your love Vamos fugir Give me your love Give me your love Pra onde haja um tobogão Onde a gente escorregue Vamos fugir Give me your love Deste lugar, baby Give me your love Vamos fugir Give me your love Give me your love Tô cansado de esperar Que você me carregue Pois diga que irá Irajá Irajá Pra onde eu só veja você Você veja-me só Marajó Marajó Qualquer outro lugar Comigo Outro lugar Qualquer Guaporé Guaporé Qualquer outro lugar Ao sol Outro lugar Ao sul Céu azul Céu azul Onde haja só Meu corpo lúdico Envolve o corpo lúdico Vamos fugir Para onde haja um tobogão Onde a gente escorregue Todo dia de manhã Flores que a gente regue Uma banda de maçã Outra banda de reggae Tô cansado de esperar Que você me carregue Pra onde quer que você vá Que você me carregue Onde haja um tobogã Onde a gente escorregue Todo dia de manhã Flores que a gente regue Uma banda de maçã Outra banda de reggae O velho do rio põe Olha o velho do rio aí Pensei que ontem Estava passando Igual para o rio Pode me imaginar Está gelado, Ronaldo? Não, que bom Devia ter amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais E até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado As pessoas como elas são Cada um sabe a alegria E a dor que traz no coração O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Você vai saber Você vai saber Na dor, na dor, na Da ver Teria que Complicado menos Trabalhado menos Com problemas pequenos Ter morrido de amor Queria ter aceitado A vida como ela é A vida como ela é A cada um cabe alegria E a tristeza que vier Você vai ver O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Enquanto eu andar distraído 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 A CIDADE NO BRASIL